Salve, nação! Saudações, rubro-negra! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. E temos notícias boas, galera! Quem sabe o Flamengo poderá transmitir com a imagem na Flá TV. É isso aí que tá rolando agora, hein? Notícias de últimos momentos, últimas horas que saiu agora. Notícias quentes! Será que o Flamengo poderá ou não poderá transmitir o jogo junto com o Fluminense simultaneamente em suas plataformas do YouTube? Tomara que dê tudo certo, tomara que a Procuradoria Geral da República, não, do TJD, consiga se eliminar aí, que dê permissão para a Flá TV também transmitir os seus jogos. Deixa o like! O seu like é muito importante pro nosso vídeo, pro nosso canal. Inscreva-se aqui! Seja bem-vindo, seja bem-vinda! É isso aí, nação rubro-negra! Essa notícia aqui é quente, hein, cara? Saiu agora aqui, ó. Vou ler pra vocês aqui um trechinho. A Procuradoria do TJD move a ação para a Flamengo também transmitir final contra o Fluminense. É, cara, que notícia boa, hein? Já pensou? Muito bom! A transmissão do Fla-Flu, da final da Taça Rio marcada para 21h30 de Brasília, desta quarta-feira, no Maraca, ainda está dando polêmica. É isso aí. Depois da rescisão de contrato da Globo com o Campeonato Carioca e da decisão da Justiça, Justiça, que determinou que a emissora não é obrigada a exibir os Jogos do Flamengo, com quem não tinha contrato, o Fluminense anunciou nesta terça-feira que irá transmitir pela FluTV, seu canal no YouTube, baseada na medida provisória 984, publicada no dia 18 de 6 de 2020, que dá o direito de transmissão aos mandantes. Porém, o cenário ainda pode mudar. Cara, será que pode mudar? Tomara que mude para o Mengão, né? Nesta terça-feira, a Procuradoria do Tribunal de Justiça Deportiva do Rio de Janeiro, TJD, moveu um processo para que o Flamengo também tenha direitos de transmitir a final na FlapTV. Vê que notícia maravilhosa do TJD, hein? O presidente do tribunal é o Marcelo Jucá. Ele está analisando o pedido do Procurador André Valentim, que deve se posicionar somente na quarta-feira. Ó, o André Valentim, ele só vai se posicionar na quarta-feira, amanhã, no caso, no dia do jogo, né? Então, cara, vai depender dele aí, cara. Vai depender dele aí, porque o... O presidente, Marcelo Jucá, né? Está analisando o pedido. Que maravilha, hein, galera? Cara, tomara que a gente possa assistir na FlapTV, hein? É, porque, assim, se não tiver jeito, eu vou assistir na FlapTV, porque eu quero muito ver esse jogo. E eu vou deixar o celular ligado na FlapTV. Vou doar lá meu superchat, né, na FlapTV. Vou deixar o celular ligado na FlapTV e coloco o jogo na TV, na Smart TV. Vou assistir o jogo e eu vou deixar o celular ligado na FlapTV para a gente dar aquela super audiência. Se você tem dois aparelhos aí de internet, um celular, a TV, computador, um tablet, faça isso, galera. Não podemos deixar de dar aquela audiência na FlapTV, tá bom? Tomara que dê tudo certo aí. Que essa procuradoria consiga essa liminar para que a FlapTV possa transmitir com imagem. Se você gostou desse vídeo, dessas últimas notícias, deixa o seu like e deixa o seu palpite aqui também. 3x0 meu, hein? Mengão 3x0. Tá bom? Saudações, rubro-negras. Até o próximo vídeo e valeu. Salve, nação! Fui!